A CPI da FUNAINCRA chega à Câmara dos Deputados sob a suspeita de favorecer os latifundiários do país. Ativistas afirmam que o objetivo final é acabar com os órgãos de proteção de índios e trabalhadores rurais. A reportagem é de André de Anoukari. O relator do documento, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, listou nomes e organizações socioambientais envolvidas na defesa da população indígena e camponesa. Foram 144 menções a pessoas ligadas ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a FUNAI, a Fundação do Índio. Dentre os citados estão o ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e o ex-presidente da FUNAI, João Pedro Gonçalves da Costa, além de indígenas, antropólogos, ativistas, procuradores, servidores públicos e gente ligada ao Centro de Trabalho Indigenista, e ao Conselho Indigenista Missionário, que recebeu uma carta de solidariedade da Associação dos Juízes pela Democracia. Vendo agora essa situação tão terrível que está acontecendo no Brasil, quando nós vimos que o CIMI está sendo denunciado, né, nessa relação de pessoas que estariam sendo incriminalizadas dentro da CPI da FUNAI, a gente achou que era uma obrigação nossa, um dever, uma parceria, se manifestar publicamente na defesa da garantia de direito do CIMI e de outras pessoas, de outras personagens que figuram nesse momento tão delicado do país. Para a juíza, a nomeação do general do Exército, Franklin Berghi Ribeiro de Freitas, para a direção da FUNAI nesta semana, é um indicativo das pretensões do governo de Michel Temer. Depois de 25 anos, um militar volta a ocupar o cargo. Há 25 anos não tem um militar na FUNAI, porque faz 25 anos que acabou a ditadura. Ditadura é essa que significou o governo dos militares. Portanto, não há uma lógica de um militar ocupar um cargo dessa característica. Eu acho que o militar tem as suas funções bem definidas na Constituição e que não há porquê a ocupação desse cargo. A evidente parcialidade do texto fez com que 10 deputados pedissem vistas do relatório. Incra e FUNAI seriam alvo de esquemas de corrupção. O relatório final da CPI Incra tem sido criticado por não trazer o nome de nenhum ruralista para o centro das investigações, apesar dos casos de homicídio e violência contra camponeses e indígenas, como o ataque de poceiros aos índios gamelas, na Baixada Maranhense. Para a militante do movimento Mulheres Indígenas, Patrícia Rodrigues Pagou, o relatório final da CPI está direcionado aos interesses de um grupo específico. É um relatório criminalizador de todo mundo que é defensor da causa indígena, desde antropólogos até funcionários de carreira dentro da FUNAI, passando por equipes técnicas, mesmo apoiadores que não trabalham diretamente na FUNAI, mas que estão envolvidos com a causa indígena e que são citados no relatório. Agora você não vê, por exemplo, uma Roseli, fazendeira do Mato Grosso do Sul, uma das principais apontadas por crimes cometidos contra lideranças indígenas no Mato Grosso do Sul, ser apontada nesse relatório. Pagou também acredita que tudo não passa de uma manobra política para desmontar a FUNAI e o Incra. Acho que a gente começa a reviver um pouco o que foi o processo primeiro de constituição da FUNAI, lá em 1967, sob o comando dos militares, muito menos para fazer demarcação, para garantir direitos indígenas, e muito mais para fazer o policiamento desses processos, a criminalização da instituição, da população indígena. Obrigado. Obrigado.